Bom, agora são 20 horas, 32 minutos, chegou a hora da polêmica. E que polêmica, viu, pastor? Silas Malafaia, já conhecido, né? Defende Joelma e dispara que Daniela Mercury não nasceu gay. Quem é Silas Malafaia? Eu posso dizer, pastor, que o senhor é um homem polêmico ou exagero da minha parte? É, meu, eu sempre fui assim, desde que eu, sei lá, que eu mentando por gente, eu sou polêmico. Se no pátio da minha igreja tiver um casal de homossexual se beijando e eu botar pra fora 3 a 5 anos de cadeia, o que eu vou dar esse homem pra eles aonde? Nunca! O pastor Silas Malafaia ficou ainda mais conhecido do público, depois de uma entrevista concedida a Marília Gabriela. Então, na minha visão, ok, da minha crença e valores, da minha visão espiritual, do que eu creio na Bíblia, a homossexualidade, o adultério, a prostituição, são pecados claríssimos. O TV Fama também conversou com o pastor sobre essa polêmica. A questão do homossexualismo na Bíblia é pecado, eu não vou negar isso em lugar nenhum. Essa entrevista foi realizada minutos antes de Silas Malafaia participar do Super Pop. Então, vamos lá! Quando o senhor esteve no programa da Marília Gabriela, o senhor imaginava que fosse dar tanta repercussão àquela entrevista, principalmente quando chegou no tema de homossexualidade. Ali, naquela parte, eu senti que ela se desconcertou um pouco. E olha que pra desconcertar a Marília Gabriela precisa! Eu acho que ela se perdeu um pouco quando ela veio pro confronto e não como uma pessoa que tava fazendo uma entrevista. Eu não tô perguntando isso pra você, eu tô perguntando conceitualmente. Eu não tô falando das novas famílias. Eu não acredito que dois homens possam criar uma criança perfeita no sentido total que você quer, conceitualmente. Eu não acredito. A questão do homossexualismo na Bíblia é pecado, eu não vou negar isso em lugar nenhum. Eles querem uma lei pra atacar, xingar, atingir quem eles querem e estarem protegidos acima de todos. Uma vírgula pra eles. Eu tenho o mesmo princípio, é isso que norteia a minha vida. É o que eu creio. Todo ser humano, ele constrói a sua vida por crenças e valores que ele recebe durante a sua historicidade. Então, eu tenho crenças e valores nessa questão. Nós, há um jogo. Nós, evangélicos, não estamos aqui pra impedir ninguém de ser homossexual. Eu quero deixar isso aqui bem claro. Essa não é a nossa questão. Você discorda de um comportamento e você discrimina a pessoa. Isso é uma diferença grande. Por exemplo, alguém pode chegar e dizer assim, eu não suporto a teologia evangélica, eu não gosto dessa religião. Qual o problema? Nenhum. O que não pode me discriminar. Então, os ativistas gays, não os homossexuais, que eu também separo. O ativista gay é o sindicalismo gay. O homossexual não está nem aí nisso. Esses caras, eles querem transformar a opinião de um comportamento pra discriminar pessoas. E eles querem colocar limite na liberdade de expressão. Porque se você, se todo mundo concorda com o que um grupo social quer, não é liberdade de expressão, é ditadura da opinião. Então, eu estou num país livre, certo? Podem discordar 100% da minha crença. Não há nenhum problema. Seria o caso da Joelma? Pode se encaixar o caso da Joelma, a declaração que a Joelma deu? A Joelma fez uma declaração e quase a comeram o fígado, o gostômago e tudo. Ela é livre. Casamento é um homem e uma mulher, o resto é pá. O resto é pá, minha filha. Casamento é homem e mulher, o resto é pá. Pode falar o que quiser. Essa é a minha opinião. Gostou, não gostou, é isso que eu penso. Então, por exemplo, o casamento da Daniela hoje, que assumiu, o senhor seria contra? Então, ela não nasceu gay, não é interessante, que eles dizem que nasce, ela é mãe, foi casada há não sei quantos anos com um empresário. Isso é um negócio interessante, né? Então, quer dizer que não nasceu gay. Os filhos biológicos e adotou três. Isso, então, tem filhos, então ela não nasceu gay. É um negócio interessante, isso é uma prova que é um comportamento. É uma opção dela. Então, eu sou contra o casamento gay e acabou o pá. É o que eu penso, acabou. Pá, eles podem pensar o que eles querem. Vê cá, eles são fruto de quê? Os gays. Me parece que é de um pai e de uma mãe, né? Por exemplo, um outro trecho da entrevista, o senhor disse que não é possível um casal gay cuidar de uma criança. Não é possível cuidar, não. Não é essa a questão. Eu não acredito... Eu não acredito numa criança sendo criada por dois homens ou duas mulheres. Na próxima novela de Valsir Carrasco, o autor vai abordar alguns temas interessantes, como, por exemplo, vai ter um casal gay que vai pedir pra uma pessoa, vai ter uma barriga de aluguel, porque eles querem ter um filho, e ele vai colocar, vai abordar isso na novela. O senhor, como pastor, o que acha disso? Sabe, olha, a tua mente, a minha mente, a mente humana, pra ela acreditar em alguma coisa, ela precisa de repetidas vezes ouvir. Isso aí é o jogo. Começa a impregnar na sociedade. Ó, pá, isso é normal, isso aqui é normal, isso aqui é igual, não tem problema. Pá, pá, pá. Então, é isso que eles falam, botam numa novela, certo? Pra começar a mostrar, e lógico, novela é o mundo da fantasia. Teve algum que já chegou pro senhor e falou assim, eu era um ex-viciado, eu era um ex-gay, eu era um ex... Hum, isso é um monte de gente, essa igreja é lotada disso. Com relação à novela ainda do Valsir, o senhor viu que vai ser uma novela polêmica, eu diria, porque ele tá abordando um monte de assunto. Então, principalmente essa, o vilão da história, ele é casado, ele tem filhos, mas ele vive no armário, ele é gay. Qual é o jogo? Dizer que a maioria aqui tem muito homem casado, com família, mas que no fundo é... A novela, né, ou um programa, aquilo que ele quer conquistar, onde ele quer alcançar, aquilo que ele quer fazer, né, eles sabem muito bem onde eles querem chegar. Eles querem botar na goela da sociedade que o cara já nasce homossexual, ok? Que não é um comportamento adquirido, mas que já nasce, mesmo a genética não tendo prova nenhuma, certo? Na ciência. Então, quer botar isso pra sociedade e dizer, não, é normalíssimo, no sentido que a gente tem que aceitar e deixar casar e tal. E aí, existem outros que pensam diferente como eu e que vamos fazer um confronto no campo das ideias. Você acha que já ouviu de tudo? Então não perca, na próxima segunda-feira, dia 15 de abril, no Super Pop, com Luciana Gimenez, mais revelações do pastor Silas Malafaia.